De repente fico rindo à toa sem saber porquê E vem a vontade de sonhar de novo te encontrar Foi tudo deu, de repente eu não consigo esquecer E confesso, tive medo, quase disse não Mas o seu jeito de me olhar, a fala mansa meio rouca Foi me deixando quase louca, já não podia mais pensar Eu me dei toda pra você De repente fico rindo à toa sem saber porquê E vem a vontade de sonhar de novo te encontrar Foi tudo deu, de repente eu não consigo esquecer E confesso, tive medo, quase disse não E venho louca de prazer Lembro teu corpo no espelho E venho cheio de amor Eu te sinto tão presente Volte logo, meu amor Eu te sinto tão presente Eu te sinto tão presente